Uma demanda antiga da população está sendo atendida pela Prefeitura de Grupi através da Secretaria de Infraestrutura, a substituição de luminárias de iluminação pública. As baixas nos equipamentos são comuns e, segundo o secretário Elvan Leão, as antigas não tiveram a vida útil esperada. Em razão disso, equipes estão realizando levantamentos noturnos e repassando dados a equipes que realizam a substituição durante o dia. As luminárias que foram adquiridas no passado, elas não tiveram a vida útil conforme a norma fala. Então, nós estamos trocando 890 OS, que significa que é ordem de serviço. E esse trabalho é feito só durante o dia. Nós queríamos fazer também à noite, como a gente faz a operação tapa-buraco, mas a Energizia não aceita que o pessoal troque essas luminárias durante a noite. Então, à noite, a nossa equipe vai a campo, marca naquele poste um determinado figura, um X, e no outro dia a gente trocamos. Nós trocamos em torno de 60, 70 luminárias por dia. Isso são as luminárias comuns da cidade. O objetivo, segundo o secretário, é substituir todas as luminárias defeituosas nos próximos meses, em uma ação de força-tarefa, e depois as equipes deverão realizar as trocas a partir das solicitações da comunidade.